Fala galera e no Maracanã não deu nada certo para o Internacional, foi derrotado por 2x0 para o Fluminense e além disso não jogou bem, foi uma péssima atuação dos comandados de Mano Menezes que aliás foi muito mal na tarde de hoje, nas escalações e principalmente nas trocas e na sequência a gente faz uma análise aqui no canal de Fluminense 2 Interzero, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no Youtube, muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, sem Alan Patrick suspenso, o Maurício com uma lesão muscular que vai deixá-lo de fora por 2x3 semanas e o Johnny tendo aí uma virose que lhe tirou da partida, Mano Menezes foi para a partida com um meio campo bastante modificado, como por exemplo, ele botou o Campanharo no lugar do Johnny e o Inter teve, além claro da estreia de Enervalência, John Bustos, Vitão Mercado e René, Romulo, Johnny de Pena, Wanderson, Enervalência e Luiz Adriano, portanto o meio campo modificado e até teve uma modificação tática, o Campanharo começou abrindo o meio campo com o Romulo mais à frente, e não deu absolutamente nada certo, o Inter fez um primeiro tempo muito, mas muito ruim, e eu acompanhei no meu computador, eu até tenho uma conta logada e para quem acompanhou o vídeo anterior, eu estava na Arena, na cobertura de Grêmio e Botafogo, mas como o jogo do Inter começou 4 da tarde e terminou às 6, eu pude tranquilamente também assistir a partida, e o Fluminense não teve grandes dificuldades no primeiro tempo para fazer o 2x0, com o German Cano abrindo o placar, recebendo o livre na pequena área e depois ainda o segundo gol de cabeça sem nenhuma chance de defesa para o John. Então, o Inter no primeiro tempo, ele foi, eu até separei aqui alguns tópicos para conversar com vocês, um time lento, apático, cometendo muitos e muitos erros, e pensamos aí no intervalo que poderia melhorar o técnico Mano Menezes fazendo algumas modificações importantes, mas aí ele tira a Ener Valência e coloca Arangues, sendo que o Depena estava completamente perdido no jogo, não conseguiu jogar bem, e era uma modificação lógica a ser feita pelo treinador do Internacional, que preferiu tirar o Ener Valência. Depois o Fluminense até deu campo, mas o Inter não incomodou tanto assim o gol defendido pelo Fábio, a chance mais clara até na segunda etapa é uma bicicleta do alemão que bate na trave e se a bola entra seria um belíssimo gol. O Inter não merecia melhor sorte na partida e acaba sendo derrotado por 2x0 para o Fluminense no Rio de Janeiro. Agora o próximo jogo contra o Palmeiras, no próximo domingo no estádio Beira Rio, e o Inter vai precisar jogar mais. O Inter vai precisar mostrar mais futebol, porque agora acabaram as desculpas para Mano Menezes. Ele tem reforços à sua disposição, é bem verdade que o Alan Patrick, que não jogou hoje, faz muita falta no time do Inter. Eu considero também que o Maurício é um jogador que nessa engrenagem de meio, ele também acaba sendo um desfalque importante, só que agora Mano Menezes, mais do que nunca, ele vai também precisar apresentar o Internacional com um desempenho melhor que vem tendo. Porque hoje, o treinador, eu, depois do Johnny, ele ficar de fora com uma virose, eu não teria colocado o Campanharo. Eu já teria colocado o Arangues desde o início, tendo aí o Rômulo, o Depena mais recuado como segundo volante e o Arangues mais à frente. Eu, pelo menos, teria feito dessa forma. E até não entendi por que que Mano Menezes fez isso. E no intervalo, tirar o Ener Valencia, que, aliás, a posição que ele rende menos é como um ponto aberto pela direita. O que que fez o treinador do Internacional? Escalou o jogador justamente lá, até para não tirar o Wanderson de lado. Ou seja, foi, o Mano Menezes também não foi nada bem e é por ele que passa, sim, a derrota de hoje, 2x0 para o Fluminense. E o Internacional, em resumo, foi um time que teve muita fragilidade na marcação, erros de passes, problemas na construção de jogadas e dificuldades para finalizar contra o gol defendido pelo Fábio. Uma semana agora de preparação para o jogo contra o Palmeiras e o Inter vai precisar mostrar mais futebol. Porque se jogar essa bolinha que apresentou diante do Fluminense, vai sofrendo a Libertadores contra o River Plate. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?